Música Quando a lama chegou em Caxeira do Choro trouxe muita morte, muito sofrimento para toda a população. uma população que vivia exclusivamente do turismo, um turismo muito rico na região. E todas as pessoas que vivem em Cachoeira de Choro vivem por causa do rio. Todas as comunidades que existem lá é por causa do rio. Hoje nós sofremos, hoje nós não temos uma água segura para a comunidade. A Vale se nega da água, ela dá alimento e água só para alguns, trazendo grande sofrimento e desunião dentro da comunidade. Nós estamos fazendo um ano dessa pouca vergonha, desse crime, né? E até hoje nós só queremos o nosso direito, nós queremos o rio limpo. Vamos ver até quando, quantos anos vai ser para limpar esse rio. E só ficam falando para a gente que o rio está limpo. Limpo como? E é muito triste para a gente ter que sair em marcha contra uma empresa, né? Um multinacional que para ela tanto faz o que aconteceu, né? Ela continua sendo a mesma potência que ela é e acha que dar migalhas por mês ou simplesmente reconstruir uma casa, ela está reconstruindo as vidas. Isso é um crime que nunca vai ser reconstruído. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, essa luta é do que contra Goiás e o lobo. Lá nós vendíamos frango, vendíamos ovos, vendíamos queijo, vendíamos de farinha. Hoje nada disso vende, porque está tudo contaminado, o pessoal, ninguém quer mais. Nada dos nossos produtos nós não vendemos mais. A gente passa por dificuldades graves dentro do assentamento, queima-fogo, principalmente porque a Vale não reconheceu todos como atingidos, ela reconheceu o vizinho e deixou o vizinho sem reconhecimento. Alguns receberam emergencial, a maioria não recebeu emergencial e a gente está na luta para que todos sejam reconhecidos. Olha aqui, olha a minha mão, a situação que vive a minha mão hoje, de trabalhar lá, pelejar com a nossa família. Produzir as coisas, para mandar para a capital, para ir lá para o Serrasa, vai para o INCRA, vai para tudo, para essas entidades todas. E você viver nessa situação é lamentável. A gente sai com duas horas da manhã, gente, para vender esse produto. A gente vende um terço. O resto é só sofrimento. E vontade de viver aquele tempo, 25 anos atrás, que a gente vendia e produzia e tinha renda para estudar filho, para comer, para tratar das vacas, para tudo. A gente não está sendo reconhecido. Das percas, muito difícil.